O meu Porto O meu Porto O grito audaz da tua ardente voz Oh Porto, então verás vibrar A multidão num grito só de todos nós Oh campeão do meu passado É um livro todo de vitórios sem igual Teu brazado, abençoado Tenho meu Porto mais amado sem igual Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Porto, Porto, Porto